Olha a pescaria aí no rio, gente, ó. A galera aí são acostumados a pegar peixe no rio, já é muito pequeno. Tem demorado o peixe pela pedra, né? Tô mexendo a pedra aqui, a pedra é tamanho de burro. Exato, pô, quando eu botei a mão aqui, eu cheguei a bateria, a mão batida. Exato pro caralho, pô. É, quase bate. Cheguei lá pro casco, tudo. Dá uma doida, mano. Tinha coragem, não. Pugê, ele vale assim? Você vai dar um jacaré, mano? Se fosse um jacaré, vai dar azar pro jacaré, que a gente vai comer e ele vira aqui dentro. Ah, maria, pode não. Proibido pelo imbar, mas... Porra de um caga aqui mesmo. Não é de nada, não, pô. Tá, se tu quer que eu levante pra ver, eu tô com medo de botar a mão na boca dele. Ele morre? Ele morre? É mesmo? Vixe, o raio caralho. Pera com o meu dedo, ó. Aí, ó. Tá bichando. Ó aqui, bichão da porra, não deixa tu, pô? Eita, o troféu. Olha o troféu aí, ó. Olha o troféu aí, ó. Eita, só pega a carga do... Cadê? E aí? O que aí? Pega tudo. Aí é peixe, hein? Eita, chega mais perto pra eu não filmar ali. Tá aí pra tomar outra. Vou dar um... Olha. Olha, gente. Piauzinho aí, ó. Isso é bom demais. Joga pra lá aí, joga pra lá. Olha isso aqui. Isso aqui tá bonito, ó. Olha. Bota pra lá. Olha aí. Olha. Olha, gente, ó. Piau. Isso é bom demais. Tem mais, não? Isso aqui é cobrir matando, né? Bota pra lá. Ele tá com maldeira ali, caramba, mano. Cadê ele? Cadê ele, Cássio? Aqui é assim, ó, o pecado pega aqui, ó. Eita bicho grande dá um ar, então. Ainda a gente chegar não levar, ninguém leva não, viu? Só tá ali no outro, no outro barreirinho ali agora. É, tem que preservar, né? É, tem que ser, né, pai? É, tem que preservar, pô, é, tem que preservar. Que bicho é isso, são tartarugas. Tartaruga, marinha? É. Cadê o saco? E o saco já tá aqui, já tem peixe aqui, já com força. Peixe, parou. Aí vai, volta aqui, ó lá. Pajuru. Pajuru? Ó, não. Até doa um pouco, me bate no cara. Das pentas. Meu Deus, mas quem não é? Aqui, ó. O Pajuru? Vai matar. Matãozinha. Piau. Vai pro saco agora. Essa machada tá em matuta. Cadê o peixe grande que pegou? Deixa eu ver. Aí, gente, olha. Olha, olha só. Eu pego a outra, não é o mesmo não, viu? Aqui, outra. Olha. Quase um quilo, hein? Caraca. Um rio. Hum. Como é o nome desse rio aqui, Alexandre? É o mesmo esquema. Como é o nome desse rio aqui, Alexandre? Acho que é um rio, gente. Só tá secando. É uma barrinha, pô. Barrinha? É. E tu? Só pega cago, né? É. Dá uma pausa aqui, gente. Daqui a pouco a gente volta de novo. Ô, Cássio. Aqui não pode faltar na pescaria. Oi? Aqui não pode faltar na pescaria. Oxe, a matuta. E aqui, ó. O salário. Salário de frutas. Queijinho. Um queijinho. Olha. Um limãozinho, um uvinho. Tem maçã também, hein, papai? Caraca. Os caras são tudo lá. Aqui é pra escolher, homem. Chega, deixa a baleia cortar água. O que tem mais aí? Tem isso. Tem uma cervejinha ainda. Água de coco. Água de coco, ó. Olha. Vai hidratar. Hoje sim, hein. O valor, hein. E aquele dali não para. Pescando direto. Ali é pescador profissional. Ali tem os cedo em metro. Tem cedo em metro, hein? Ali rouba. Ali quando tem que roubar a planta de espelho, fica tirando dinheiro num bolso e botando no outro. Caraca. É ladrão, homem. Descei falador, homem. Olha. Pegou agora só quenta. Não fomento nem para fazer o mundo. Cheiro verde, né? Olha. Olha o peixe. Olha o peixe. Olha o peixe. Olha o peixe. Ei, caça muito medroso, cara. Tem um peixe. 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 Cadê? Cadê? Olha o galegão ali, ó. Aí sim, hein. Eu vou botar o peixe. Eu vou botar o peixe. Eu vou botar o peixe. Mas tu pega. Isso que é cago toda vez. Eu fiz um cascaduto do caralho. Do medo do caralho. Não vou sortar, não. A gente não tá manhando não só for de ar não. Não, mas melhor tirar não. Melhor tirar não, mano. Eu tava só ligada à pedra, mano. Eita, caralho. Isso aqui é mar. É que nem eu falei. Tem que passar por cima desse negócio. Pegando a boca dele que... Você tá doido do carro, hein. É que ele fala só da grana. Ele não parou na grana não, pô? Ele não parou na grana não, pô? A galera bateu no trapra. Ele desfregou. Olha aqui. Mais um Não dá pra mentir não, cara Eu quero ganhar dinheiro nesse canal Quer o que? Passa de vermelha Vamos simbora A Maria Valeu, valeu, gente Parando por aqui que o celular Tá gravando pouco